E aí, Black, vocês estão muito parados, porra! Vamos nos mexer! A próxima música a ser tocada aqui hoje conta a história de nossas amigas Nós temos algumas amigas com alguns adjetivos Certo? O Exótica 4 A quinta música Alguém aí tem uma amiga perversa, safada, gostosa e vulgar? Mulher difícil Mulher decente Mulher dos outros Mulher da gente Mulher madura Mulher ninxeta Mulher safada Mulher ouveja Mulher incrível Mulher amada Mulher terrível Mulher paradão Mulher Mulher Sufada Injust Another Mulher Termina Mulher Mulher mujer Mulher Mulher blocka Mulher ulada Mulher apocalipse Mulher Sia Mulher 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 Female Mulher 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 que manda, mulher que desce Mulher que dá, mulher que não merece Mulher à toa, mulher que pede Mulher na boa, mulher que fede Mulher que mata, mulher que vibra Mulher que apaga, mulher que a vida Nervessa, safada, gostosa e bonda E sempre, sereidosa, eu vou transar Ficou com ela, pediu pra morrer Ficou com ela, pediu pra se foder Música Reversa, safada, gostosa e bonda Vem sempre, sereidosa, querendo transar Reversa, safada, gostosa e bonda Vem sempre, sereidosa, querendo transar Ficou com ela, pediu pra morrer Ficou com ela, pediu pra se foder Ficou com ela, pediu pra morrer É isso aí É isso aí Valeu Música Aplausos Obrigado.